Episódio de hoje, de volta para casa. Sempre senti o perigo e o caos, ninguém agora vai me amedrontar. Com a minha mente voa mil lugares, imaginação me dá forças pra voar. Sonhos desejamos alcançar, ser alguém com um poder maior que você já tem. Liberdade é correr pelo céu, sempre unidos, vamos triunfar. E se a nossa luta é pra valer, vou mostrar meu valor. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Liberdade, nova era vai chegar. Energia, tenho para usar. E com alegria de viver, ninguém vai me deter. Dragon Ball Z, meu compromisso é sempre vencer. Depois do final das aulas, Gohan vê que ninguém está observando ele, e ele vai partir para a sua dimensão de volta. Mas a Mocha vê que Gohan está indo embora, e ela pergunta se Gohan vai voltar para o mundo dos humanos. Gohan fala que sim, porque lá ficou um vilão super poderoso chamado Majin Buu, e ele quer proteger a sua família. Mas uma parte do Sayajin não quer ir embora e deixar Mocha, porque ele não sabe se pode voltar para essa dimensão. Os dois chegam perto, um do outro, Mocha e Gohan. Nesse momento, eles vão se beijar. Só que nesse instante, as amigas de Gohan, Kurono e Mizorin, atrapalham o beijo dos dois. Gohan fala que agora é sério, ele vai ter que sair daqui, infelizmente, e derrotar o Majin Buu, e não deixar o vilão fazer tanto mal assim à humanidade. Mocha, Kurono e Mizorin perguntam para Gohan se elas podem ir junto com o Sayajin para poder ajudar na batalha. Gohan fala que não, porque Majin Buu é muito poderoso, e elas não vão poder fazer absolutamente nada. Mas de tanta insistência, Gohan acaba levando as meninas. Mas para ser mais rápido, a professora de Gohan aparece com uma van, e diz que vai levar as garotas e Gohan até lá. Mas tem uma menina que estava vendo o Sayajin, Son Gohan, e pede para lutar com o mesmo em sua mente. Dentro do ônibus, Gohan fala para suas amigas não se intrometer na luta, senão Majin Buu pode matar elas. Kurono diz que tudo bem, mas se Majin Buu tentar matar o amor da vida dela, ela vai se intrometer para salvar o Gohan. Majin Buu sente o ki do Gohan, e nesse instante Majin Buu fica feliz por encontrar o Sayajin. Ele chega no campo de batalha, Gohan rapidamente pede para suas amigas, e principalmente para Mocha, se esconder. Mocha segura a camisa de Gohan para não deixar o mesmo lutar, mas Gohan se solta. Mocha começa a chorar, pensando que Gohan pode morrer nessa batalha. Finalmente você está de volta, né Sayajin, Son Gohan, diz o Majin Buu. Gohan rapidamente pega distância, e vai para cima de Majin Buu para tentar derrotar Majin Buu, mas Majin Buu já tinha absorvido Goten e Trunks. Gohan tenta lutar com toda sua força, mas é espancado e humilhado. Gohan não pode desistir, senão a Mocha e suas amigas vão morrer. A luta vai se passando, Majin Buu também tinha absorvido Sr. Piccolo, e ele prepara um ataque do mesmo. Gohan fica muito assustado, vendo que Majin Buu está usando um ataque do seu mestre. Ele fica paralisado de medo. O ataque do Majin Buu acaba acertando no Gohan. Gohan fica no chão, com aquele ataque muito poderoso, mas o Sayajin ainda não está vencido. Na dimensão de Mocha, Goku está lá procurando seu filho. Só que nesse instante, uma garota de gelo aparece atrás do Goku. Ela vê a roupa de Goku e pensa que é o Gohan, porque as roupas são parecidas. Goku acaba dizendo que ele não é o Gohan, mas ele está procurando seu filho. O nome dele é Gohan. Goku rapidamente pergunta aonde que ele está. A garota de gelo, chamada Yukarin, prepara uma técnica de gelo e cerca o Goku. Mas Goku, aumentando seu Ki, consegue sair daquele gelo como se não fosse nada. A terra começa a tremer, e a menina percebe que não tem nenhuma chance de enfrentar o Goku. Ela pergunta quem é ele. Goku novamente volta a repetir que ele é o pai do Sayajin Son Gohan. O nome dele é Goku. Você viu meu filho por aí? A garota diz que sim. Ele voltou para a dimensão dos humanos. Mas eu não sei aonde que ele foi. Goku rapidamente percebe que Gohan voltou para o mundo dos humanos para lutar com Majin Buu. Então ele vai até lá. Só que a garota pergunta para o Goku se ela pode ir junto, porque ela quer lutar com o Sayajin Son Gohan. Então Goku leva a garota com seu teletransporte. Kurono e Mizorin estão dizendo para a Mocha o que elas podem fazer. Elas não querem ser um peso morto. Elas querem ajudar o Gohan. Só que a Mocha fala que Gohan pediu para nós ficar aqui. Se a gente entrar na batalha, a gente vai mais atrapalhar do que ajudar o Gohan. Gohan está muito cansado e com muitos ferimentos. Majin Buu ri da cara do Sayajin e fala que ele merecia isso e muito mais. Porque aquele Sayajin fugiu dele na primeira vez. E dessa vez não vai fugir. Ele prepara um ataque do Super Gotenks. O kamikaze dos Super Fantasmas. Mas Majin Buu é tão cruel que lança aquele fantasma em cima das garotas. Gohan rapidamente pede para as meninas se esquivarem. As meninas se esquivam. Mas Gohan rapidamente vai em cima da Mocha. Onde o fantasma estava indo. E acaba salvando a vida da Mocha. Só que assim o ataque é ativado. E Gohan acaba caindo no chão depois da explosão. Mocha fala que não precisava de ajuda. E ela abraça o Gohan. Que Gohan está cheio de machucados. Mas Majin Buu agarra a garota pelo pescoço. E joga ela longe. Majin Buu fala que as próximas garotas aqui se intrometer na vingança dele. Ele vai matar. As duas garotas ficariam com medo. Kurono e Mizurin. As duas não conseguem se mexer. Gohan está sendo massacrado pelo Majin Buu ainda. Majin Buu começa a apertar o pescoço do Saiyajin. Gohan tenta se mexer. Para tentar sair de perto de Majin Buu. Mas o mesmo acaba perdendo a sua consciência. E Majin Buu prepara um ataque com a sua mão. Para matar o Gohan. Só que nesse instante. Majin Buu olha para trás. E lá está a Mocha de pé. Só que o rosário da Mocha foi retirado por ela mesma. E assim. Mocha aumenta muito os seus poderes. Mas ainda não está no nível do Majin Buu. Já faz tempo. Ainda me lembro. De tudo aquilo que passou. Das palavras que nós dissemos. Faz felicidade e amor. Essas são as nossas armas para deter. A solidão e a dor. A amizade da gente é forte. Sempre ela triunfará. E sinto a energia. Quando eu vejo você. Ficou com a gente o maior poder. Com meus amigos. E muita garra. No meu coração. Toda luta eu sei que vamos vencer. Sempre. Verdade, fé, esperança. Iluminando o meu viver. E o nosso dia está para chegar. Todo sonho vai se realizar. Sempre sentindo a alegria. A alegria e o prazer de viver. E o nosso dia está para chegar. A давайте trabalhar. Legenda Adriana Zanotto